Ah, nossa, o que é isso? Jory 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 O protetor de braços dele tem vários escudos pequenos. Interessante. 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 Não dá pra subir aqui não? Não. Mas eu vou deixar o... Deixar o maior aqui. Apesar de ajudar pra subir. Eu, eu... Não, não. Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, flechada no olho, velho. Mais um barquinho. A galera ali embaixo, ó. Soldados, always. Hum, já vi. Acho que a gente vai ter que usar aquela besta ali. Eu acho. Tchau. 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 Nossa, saíram banhados de vermelho, de molho de tomate. A gente tem que vermelho, de molho de tomate. Aaaaaah! Caraca, são homens primitivos? Não, 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 não. Eu sou o gigante, eu sou o gigante, eu sou o gigante, ah não, desculpa. Oh my God! Uuuu! 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 Oma! Ah tu! Aos! Aos! Aos!